Oi gente, começando mais um vlog Já estou saindo de casa, atrasada Combinei de encontrar com uma amiga minha Ficar uma hora daqui Só que eu disse que eu ia sair de casa 1h15 E agora é 1h40 Vamos Melanie, tá pronta? Vamos lá? Hum? Vamos lá? Eu tenho que levar as luzes pra ela Que ela me emprestou pro meu casamento Faz muito tempo 4 meses E até hoje eu não fui Mas eu já combinei de antes Aí ela viajou e não deu pra ir Mas agora a gente vai Não vai? A gente não vai lá? Você vai com a mamãe? Vamos? Quer levar esse brinquedo aí? A gente pode levar Acabei de chegar aqui em frente A casa dos sogros da minha amiga Da Rai Alguns de vocês conhecem ela A Raizela mora aqui em Itá também Óbvio, né? Porque Se eu tô indo pra casa dela Na verdade a casa dos sogros dela É porque ela mora em Itá A Melanie tá dormindo Dormiu o tempo todo Deu uma hora Certinho De lá de casa até aqui E aí tô esperando ela chegar Ela ainda não chegou Mas gente, aqui só tem casa maravilhosa Nossa, eu tô encantada com as casas Olha só Uma mais linda que a outra Ali em cima tem mais Elas são muito grandes Tem outra aqui Só que aqui é uma área Tipo, meio rural Sabe? Tipo, a maioria dessas casas Tem um espaço muito grande Atrás Que parece uma Uma chacra Um sítio Inclusive, os sogros dela Tem um tanto de bichinho Assim, tipo galinha Tem Eu não sei se aqui Que tem cabrito Não sei se é aqui Alguém tem cabrito Na casa dos sogros Alguma das minhas amigas Que mora aqui Eu não sei se é a Raiz Mas ela falou Traz a Mel Porque aí a gente Mostra os bichinhos pra ela E tal Acho que ela vai amar Ela fica louca com os cachorros Então vamos ver Qual que vai ser a reação dela Tô Animada E o carro tá cheio de coisa Essas caixas tudo aqui Ali atrás também tem caixa Tem uma aqui É tudo luz Tem os fios E tem as bolinhas Das luzinhas Que eu usei no casamento A gente tem que tirar tudo do carro A Raiz me respondeu Eu falei pra ela Só tem casa linda nesse lugar Ai, é muito, muito lindo aqui Eu não sei se eu viveria aqui Porque fica muito afastado, sabe? Tipo, do centro comercial e tal E lá em casa já é afastado E eu fico meio Ah, não tá acordado Eu fico me sentindo meio isolada, sabe? Então não sei Não sei Se bem que morar numa casa dessa, né? Mas Sei lá, eu gosto de ficar mais perto do centro Ó quem tá aqui Ah, o Jonathan Cadê? Cadê o Jonathan? Cadê o Jonathan? Cadê o Jonathan? Nossa, que cavalos lindos Faz carinho nele Isso E a Melanie? Será que vai querer? Deixa eu ver, sei lá Deixa eu gravar Estou segurando O que é isso, amigo? O que é isso, amigo? Estou gravando? Tchau, tchau Tchau, tchau Ensina pra Mel como é que pega Pega o ovinho Pega lá Pega Eu estou olhando Tem mais um Vem cá, Mel, vem ver Vai Vai Estou com medo dessas galinhas fugirem Tem um tanto ali, Jonathan Tem um tanto ali Mas um ovo Não, põe na boca não Não é de comer não Ainda não Pronto Pronto Aqui lá Pega o Pega o Que bright feeling Eita, muito bem Yeeey Você conseguiu A cara da Melanie Tipo, não estou entendendo É isso que eu como? É isso que acontece pra mim Olha a tartaruga E tem um coelhinho Ele acabou de entrar ali Cadê ele? São três Acho que está lá no fundo Acho que na câmera não vai dar pra ver Você quer entrar? Lá no fundo Agora deu E o que? Ah, o popsicle Não já achou Não, claro Eles ficam cavando um monte de buraco aqui De vez em quando eles fogem Não sei por onde Olha, deve pular, não? Não, acho que não é não Ok Eles ficam fazendo buracos aí Gente Olha o tamanho dessa tartaruga É muito grande Oh, bicho, olha Melanie É uma tartaruga, Melanie Gente Parece uma pedra Acho que ela está Mais perto, filha Coitado Olha aqui Gente Olha que força Que casco duro, hein? Eita Se ela não gostei dessa pedra, não O Mel está encantado É com o Jonathan Depois vamos ver Está na grama, Melanie? Mas que delícia Ela está debaixo de uma cerejeira Olha que coisa mais linda Tem muita cereja aqui Essa aí que é de maçã? Ah, tem um tanto de maçãzinha Eu já volto, Melanie Olha aqui Tanto Está tudo verde ainda Ele tem Strawberries também Mas já Ai, eu estou voltando Eu estou voltando Dei uma cerejinha para ela Um pedacinho Gostou, Melanie? Gostou? Você quer mais? Deixa eu cortar Toma Ai, que delícia Espera Eu já disse espera Então você espere O que ele está querendo? Eu estou picolé Quer mais? Ela amou a cereja Primeira vez que ela come Ai, que gostoso, mãe Ai Está com a boca toda vermelha Ai, que delícia Ela vai saber aqui, ó Essa aí estava muito gostosinha Essa aqui? Olha, está até desmanchando Ah, é diferente mesmo É Acho que ela é moranga Essa é... Não é a mora que chama? Como é que chama? Nossa Não está gostosa Deliciosa Deliciosa Calma, Melanie Ela desmancha na boca Eita, que gostosa Olha o Jonathan Queria colocar a mão na lente Você é um danarinho Um danarinho Vou pegar para você Quem é? Diz oi, gente Oi, gente Tem mais, não? Ah, você quer filmar? Continuando o vlog aqui para vocês No domingo Hoje é dia dos pais Aqui nos Estados Unidos Dia das mães é no mesmo dia Do Brasil e aqui Mas dia dos pais A data é diferente Então aqui Father's Day É dia 21 de junho Que é hoje E eu estou preparando Um café da manhã para o Steve E eu não posso comer nada 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 que eu estou fazendo Que eu posso comer Então vai ser só para ele mesmo E vou preparar alguma coisa Para a Melanie Eu comprei vários biscoitinhos Para ela ontem Do supermercado Porque eu tinha comprado um E ela amou E aí eu fui comprar de novo Mas não tinha do mesmo Aí eu comprei uns outros Estou tentando organizar Essa mesa aqui Que está uma bagunça Aí eu comprei uns outros E ontem ela já provou Eu dei dois para ela provar E ela gostou Vou mostrar para vocês São esses aqui Esses três são da Gerber E esse daqui é Parent Choice Que é a marca Do Walmart Se não me engano Então Esse aqui custou R$1,90 Todos custaram Mas Ups caiu Todos custaram mais ou menos Esse preço E esses aqui custaram R$1,96 Cada um Então esse daqui É de maçã Esse ela provou ontem E gostou Esse é de queijo E esse aqui é de batata doce Então esse aqui são umas São umas estrelinhas Pequenininhas É a partir de oito meses Tá? Todos que eu comprei São a partir de oito meses Para crianças Que já estão engatinhando Então ó Tá vendo? São umas estrelinhas Pequenininhas E isso aqui é bom Para levar Quando sai de casa Sabe? Coloca num potinho Fica muito prático Esse daqui Eu ainda não abri Mas são umas gotinhas Ó De iogurte E aí tem Todas essas frutas E tem abóbora Esse aqui é tipo Um Um Cheetos É Cheetos? Que é nesse formato? Acho que é, né? Esse eu não abri ainda Esses dois eu não abri Eu só abri esse E esse E esse daqui É maior do que eu imaginava Eu achei que ele ia ser Um pouco menorzinho Mas ó Ele é grande Tá vendo? E ela gostou Desse aqui também É bom ter essas coisinhas assim Porque às vezes Eu tô fazendo comida E ela tá por fome E aí eu preciso De uma coisa rápida Para dar para ela Olha quem tá aqui Vou pegar O brinquedo da Joy Vem Melanie Ai Amorzinho Amorzinho Linda Vem A Joy Agora vocês se resolvem aí Quem que vai pegar Ih, ela foi embora E agora? E agora, Melanie? A Joy pegou E aí amor Como se sente no dia dos pais? Com fome Já tá pronto Espera Que eu tenho que colocar Uma coisa aí ainda Lá vai ela Ela quer realmente O brinquedo da Joy Ó Quem ganhou o biscoito Alguns vão cair, né? Para os seus irmãos Que você joga no chão Não é? Já tem um nessa boca Não tem como colocar dois Já tem um aí Que delícia De biscoito Morde Use esses dentinhos aí Que você morde meu dedo Isso Muito bem Muito bem amor Você tá me dando? Muito obrigada Você quer? Minha nossa Deixa eu ver esse bico aí Esse bico é de Morder, olha Para os dentinhos Estão nascendo Ele costa o dentinho Toma Vem cá mais Toma Dá uma boca Isso Muito bem Saiu Toma Muito bem A gente vem no parque Mostra seu cabelo De Justin Bieber Dá para fazer isso Uau Uau Esse parquinho aqui Fica aqui perto de casa A gente veio de carro Dessa vez Mas geralmente A gente vem a pé A gente tá pegui shojo Hoje, né? Ela quer subir em tudo Agora Uou Caiu E ela se recusa A encostar na grama Mas ela não gosta Quer ver? Vou colocar minha bolsa aqui Vai lá pegar Melanie Olha o celular aqui, ó Pega Não sei o celular Ela vai Vamos ver se ela vai encostar na grama Ó Você vai ter que encostar Vem Pode encostar É gostoso Viu? Eu vou arrancar tudo Para eu não precisar encostar nisso Pode vir? Não? Não quer? Só porque tem uma graminha no meio do caminho? Uou Nossa senhora Você desistiu de novo? Pega lá, ó Não quer? Pode ser sentado na grama Vai, amor Ei, não coloca na boca, não Hum? Já Nem queria mesmo Esse cabelo fofo Hum? Uau Caiu Caiu De novo Coloquei ela na grama Para ver qual Que seria a reação Ah, está de boa Vai, eu já estou aqui mesmo, né Então deixa eu aproveitar e pegar esse celular que está aqui Ei, ei Ela envia tudo na boca Tudo Não é de comer Está comendo grama? Ela quer Ela vai pegar de novo Bate palma, bate palma Uau, babou em tudo Uau, você está voando Uuuu Ataque de baba Ataque Ataque de baba Ela tem que escalar tudo Pega seu pai Pega ele Pega ele Aperta as bochechas dele Igual ele aperta as suas Essa roupinha dela é de 3 a 6 meses Eu acho que é a última vez que ela vai usar Que já está a conta Eu acho essa parte aqui super bonitinha Tem uma Uma pontezinha ali A gente fez as fotos de Natal De 2000 e quando? 2018? Foi né 2018 com os cachorros ali Estava tudo cheio de neve De almoço Que já está na hora do almoço São 12h15 Eu vou fazer linguiça Que eu comprei ontem Essa linguiça é com cheddar É uma delícia Eu já comi dela antes Eu achei no Walmart Essa marca é muito boa Johnson 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 Acho que é isso E tem Tem pão de cachorro quente Eu não posso comer pão Mas você pode Então eu vou deixar aqui fora E ele está lá fora Limpando A varanda Porque está cheio de teia de aranha E eu tenho pavor de aranha Então ele está limpando Estava cheio de teia Em todo canto Saiu tudo Mas eu quero que você limpa aqui também Amor Aproveita de limpar tudo Porque está tudo com teia de aranha Não vou poder ficar aqui em paz Está uma zona isso aqui E eu acho que a gente tem que tirar isso aqui Limpar Jogar no lixo Para poder colocar o carvão novo Achei que você estava falando dessa parte aqui Que também tem que limpar, né? Olha a sujeira que está essa mesa É porque aqui estava cheio de caixa Desde o casamento Com as lâmpadas E aí eu levei as caixas dessa semana Vocês viram, né? Eu fui levar aí Está no mesmo vlog O iPad está falando sozinho Então tem que limpar essa mesa Eu quero colocar uma mesinha Duas cadeirinhas Tirar essa madeira Que está aí também Desde o casamento Essa caixa tem que jogar fora E tem que varrer esse chão Né, Fox? Né, Fofozinho? Está cheio de marca de seu nariz aqui, ó Você fica aí vigiando a vida dos vizinhos? Não fica? Você não fica vigiando a vida dos vizinhos? Melanie está dormindo Eu estou aqui descongelando o pão Porque pão aqui em casa fica tudo no congelador Aí eu só coloco no forno por 10 minutinhos E fica uma delícia Parece que o pão acabou de ser feito Vou tirar daqui Vou levar ela para fora Limpar aquela mesinha Para a gente poder usar Para colocar as coisas em cima E fazer o churrasco Aqui é muito comum Fazer churrasco de linguiça Tipo, eles não fazem muito churrasco de carne mesmo Eles fazem mais de linguiça Não sei porquê Mas é por isso que eu comprei linguiça É mais fácil também, né? Agora a gente tem que acender Agora é a parte radical Radical? É Você não falou da última vez? Que o fogo veio dessa altura? É, mas é suposto a pira agora, né? Eu limpei o negócio do lado do nariz Quanto você acha? Eu acho que... Mas você vai ter que... Tem uma luva Você vai ter que espalhar ele Senão ele fica só em nome E tem um keu Mas você vai ter que... Música Música Meus planos de fazer churrasco foram por água abaixo Porque aparentemente nosso carvão não funciona mais Tudo bem que esse carvão Falte muito tempo que a gente comprou Você lembra quando amor? Que comprou esse carvão? Então Foi tipo Ano passado eu acho Ou no começo desse ano Sei lá Mas Não funciona mais Você ficou do lado de fora? Então deve ter pegado umidade Choveu Então eu vou fazer aqui No grill Não era o que eu queria Mas é a opção que a gente tem Mas ele continua duvindo E eu tenho uma surpresa pra esse Ele é apaixonado por Cheese Ele não sabia O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai comer na vasilha E eu não posso comer Olha eu dormindo com o cabelo molhado Ele acorda todo cacheadinho Gente eu amo dormir com o cabelo molhado agora Segunda-feira de repente a gente parece assim no dia seguinte Não é? A gente tava tomando café A gente tava tomando café A gente acabou E tem alguém aqui Tem alguém aqui que tá muito fofa Tá muito fofa Olha o tanto de louça pra lavar Não é? Você não tá muito fofa? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Dá um beijinho da mamãe Ei Dá um beijinho da mamãe Ai que linda Que linda Eu não gosto Dá um beijinho Dá um beijinho Vem aqui Dá um beijinho em mim Ai Olha Olha Não gosto Não gosto Que serão de banana E essa aqui é a colherzinha que ela come sozinha Então hoje eu dei banana pra ela E a banana tava bem madura Sabe? Bem molinha Ai eu cortei a banana em tiras Não foi? E ai coloquei no potinho Porque agora ela não gosta mais de comer direto aqui Ela gosta de comer no pratinho E ela gosta de comer com colher Ela não gosta mais de ficar pegando muitas coisas Sabe? Então eu coloco nesses aqui ó Que tem esse negócio embaixo que gruda Ai eu coloquei a banana aqui Isso aqui é papel toalha Que eu tava limpando ela E ai eu coloco na colherzinha E ela vem E ela pega Só que ela pega assim ó Ela pega assim E coloca na boca Não é? O que foi que a gente tá comendo? De colher? O presente do Estreito não chegou gente Não é nem um presente É um cartão Mas é um cartão especial Que a gente fez Não foi Mela? Nem a gente não fez Você Você Meu dedo Gente Essa garota Tá terrível Olha aqui Com a marca do dente dela no meu dedo De tão forte que ela mordeu Oh 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 Eu quero ver aqui ó O negócio do seu pai Que a gente comprou pra ele Quando é que eles vão entregar? Não é? Aí ó Fica assim In transit by post office E era quando é entregado de sexta-feira Ou tirou a mesma coisa E aí E aí E aí E aí Obrigado.